Um edital público pioneiro será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. É o lançamento pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsã da primeira etapa do processo denominado locação de ativos. Serão investidos R$ 150 milhões para atender 80% da população do município de Erechim com um sistema de esgotamento sanitário. É uma forma nova de alavancar recursos. Além dos recursos do PAC que a Corsã já tem hoje, nós estamos buscando essa alternativa da locação de ativos, que é a ideia de envolver o setor privado na execução de uma obra que será paga na forma de locação. A locação de ativos nós entendemos como uma alternativa importante, uma alternativa que coloca para além dos recursos federais, pode ser feito e operado pela Corsã de forma independente. Nós estamos experimentando essa possibilidade através desse processo que nós estamos abrindo lá para a cidade de Erechim. É um projeto de R$ 70 milhões por um prazo de quase 20 anos e que vai, digamos assim, dinamizar o processo de tratamento de esgoto na cidade de Erechim, vai praticamente universalizar e vai ser feito pela Corsã de uma forma independente de qualquer outro recurso externo que nós pudéssemos captar. As obras do tratamento de esgotos em Erechim começam em 2014. E aí E aí E aí